E que dor, imagina assim do nada, pãim, no seu rosto. É, pena que vocês não estavam ouvindo, mas todo mundo no estúdio reagiu como, ai, ao mesmo tempo quando teve a tacada na árbitra. Tá certo. Dá uma olhada rapidinho aqui no trânsito de São Paulo, ali nos viu na Marzal TT, a gente vê que tem bastante carro, mas tá fluindo uma notícia aqui pro pessoal de São Paulo. E a gente termina o Hora 1 de hoje, mas dá pra rever tudo lá no Globoplay, né? Sim, agora você fica com as notícias do seu estado. Exatamente isso. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui a partir das 4 horas da manhã, então. Combinado. Com essa bela imagem do amanhecer lá em Florianópolis, eu sou obrigado a repetir a mensagem do nosso amigo Marcos. Olha o que ele escreveu mais cedo. amanheceu novamente e que nada, nem ninguém, roube os nossos sonhos, nem os nossos sorrisos. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Mas este dia tem um dia de que jeito, gente? Iluminado! Bora começar? Bom dia pra você, bom dia DF. Em torno agora, 6 horas em ponto. Na tela você tem imagens da maior cidade do Distrito Federal, Ceilândia, com o céu bem cinzento, fechado. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro, estamos juntos. Agora outra imagem na tela. Agora a Ponte JK pra você. Olha aí, nada do sol ainda, né? O sol nasce agora, às 6 horas da manhã. Mas temos muita nebulosidade no céu do Distrito Federal. É chuva de novo até o fim da semana. Pouca coisa deve mudar. Mas, ó, café na veia, bora esquentar, animar. Tudo bem por aí? Espero que sim. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã de quarta-feira. Então vamos saber o que é notícia agora com o nosso time posicionado. O primeiro da fila é Arthur Bernardi. Bom dia, Arthur. Tudo bem, Fred Ferreira? Bom dia pra você. Um ótimo dia a todos. O Tribunal de Contas do Distrito Federal suspendeu uma licitação feita pelo DETRAN, o Departamento de Trânsito, pra aquisição de novos semáforos aqui pra capital. De acordo com o Tribunal de Contas, houve indícios aí de preços em desacordo com a realidade de mercado e sobre preço. Essa licitação aí estava na casa dos 18 milhões de reais. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes, Fred. Combinado. Agora vamos com Beatriz Pataro. Oi, Bia. Bom dia. Oi, Fred. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Fred, as aulas na rede pública começam na semana que vem, segunda-feira. Mas várias escolas ainda estão sendo reformadas e não vão ficar prontas a tempo. Uma delas é aqui o Centro de Ensino Médio 10, aqui em Ceilândia, que a promessa é entregar em março. Mas olha só, não tá com cara de que vai ficar pronto a tempo, não. É, daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre a estrutura das escolas. Você aí que está perto de estudar já na semana que vem, nos conte também como é que está a estrutura da sua escola, a sua expectativa. Vamos falar ainda sobre cartão material escolar, tá? Geraldo Becker, cadê você? Está aí na Embaixada dos Estados Unidos, Geraldo. Vai viajar? Bom dia. Já vou pegar o visto aqui, Fred. Bom dia, bom dia também pra você que está assistindo ao Bom Dia DF. Uma excelente quarta-feira. Eu vou falar, Fred, que o governo federal anunciou adesão ao programa Global Entry. É um programa que permite a entrada mais rápida e facilitada dos brasileiros em território norte-americano. Então, em alguns casos, na prática, o passaporte vai ser liberado ali naqueles totens de autoatendimento e o brasileiro não vai precisar passar mais pelo agente de imigração. Mas em alguns casos. E também é obrigatório ter o visto norte-americano, visto dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto. Fred? É, e a brincadeira é um pouquinho cara, né, pra ter esse benefício aí, Geraldo. Daqui a pouquinho mostramos em detalhes. Até já. Camila Guimarães, tem novidade aí pra quem declara imposto de renda? Bom dia. Bom dia, Fred. Tem novidade sim. Quem fez teste em clínicas, laboratórios e hospitais, teste de Covid, se pegou a nota fiscal, vai poder declarar no imposto de renda. Vai pedir a restituição. E eu explico exatamente onde, mas tem um detalhe. Os testes de Covid realizados em farmácia, esse, esses, não vão poder ser declarados no imposto de renda. E você? Já começou a separar as notas? Imposto de renda vem aí. Começa aquele trabalho, né, todo mundo juntando, juntando, juntando. Tá na hora. É, junta a nota pra devolução do imposto. Vamos aguardar, então, os destaques, os detalhes com a Camila Guimarães. Já, já. Agora, Laura Tiso fala sobre uma triste realidade envolvendo crianças em idade escolar. Bom dia, Laura. Oi, Fred, muito bom dia pra você e pra todo mundo. É, infelizmente, uma notícia triste mesmo. Aumentou um milhão o número de crianças não alfabetizadas entre seis e sete anos. Esses dados são da ONG Todos pela Educação e que foram analisados durante a pandemia, né? A comparação é com 2019. Então, lá em 2019, eram 1,4 milhão de crianças nessa idade que não tinha aprendido a ler e nem a escrever. E agora já são 2,4 milhões de crianças. Fred. Tá frio aí, Laura Tiso? Tá muito mais frio do que eu tô agasalhada, viu, Fred? Eu tô passando frio aqui. Eu vou tomar um cafezinho pra ver se esqueta e acorda. É isso aí. Já fica a dica pro pessoal de casa. Valeu, Laura. E você vai ver também. O carroceiro suspeito de matar mãe e filha no sol nascente é preso na Bahia. A Corregedoria da PM sofre a segunda baixa depois do início da investigação envolvendo o uso irregular de viatura. Pais fazem fila na porta de escola à procura de uma vaga. Acidente na madrugada. Um motorista bêbado invade o muro de uma casa em Vicente Pires. Ventania derruba árvores e interdita quadra de esporte no parque da cidade. O asfalto que virou queijo suíço. A gente vai mostrar ao vivo crateras espalhadas pelo DF. E o Palmeiras avança e está na final do Mundial de Clubes. Tem muito mais do Bom Dia DF que tá só começando. Fique com a gente. Seis horas e seis minutos que hoje seja um excelente dia pra você. Meio da semana tá aí. Meio caminho andado, hein? Já atingiu o seu objetivo da semana? Ainda não. Mas ó, nessa trajetória aí de planejamento, é importante celebrar cada passo. Comemorar pequenas vitórias ajuda a gente a permanecer motivado durante a nossa jornada. Desiste não. Só vai. Vamos então às notícias. Desta quarta-feira foi preso ontem o suspeito de matar mãe e filha em um córrego do Sol Nascente. A repórter Raiane Sena tem as informações pra gente. Tchau. Tchau.